A 37ª Siretran de Sorriso está, desde ontem, atendendo em novo endereço. O órgão agora fica instalado na Avenida Idemar Riede, paralela à BR-163, na saída para Sinop. O imóvel foi locado pelo governo porque o anterior estava pequeno e sem condições necessárias, conforme já mostramos em outras reportagens aqui no Cidade Alerta. Com a mudança da sede, além da boa estrutura física, o pátio também terá capacidade para abrigar veículos pesados. O antigo Detran lá era um lugar pequeno, foi construído em 93 ainda, se não me engano. Na época nós tínhamos de 5 a 7 mil veículos, hoje nós temos próximo de 60 mil veículos. Temos muitos caminhões, bitréns, caminhões com 26 metros de comprimento. E lá nós temos a dificuldade com a rua, que é uma avenida pequena, tem uma rotatória grande, que não dá para quase os caminhões fazerem o retorno. E frente de uma escola municipal, onde tem muitas crianças. E não tem espaço para vistoria. Então, comparando os espaços, aqui é um lugar excelente. Talvez seja uma das melhores agências do Detran do Mato Grosso, se não for a melhor, hoje, em termos de local, em termos de ir para o próprio usuário. Os espaços aqui são bons, a sala é grande, espaçosa. Nós temos um bom espaço para a vistoria. A expectativa é que na próxima semana, ou cerca de 1.400 carros e motos que estão apreendidos no pátio da antiga Siretran, sejam prensados. A preocupação do Detran é manter os pátios do Estado com o menor número de veículos possível, principalmente por medida sanitária. Até porque nessa nova gestão do governo táxi, há até uma definição para que os veículos que sejam retidos no Detran fiquem 60 dias, isso é de lei, e no máximo, aí, passou 60 dias, já entra em processo de leilão. Então, não deve mais estar acumulando veículos em pátio. E aqueles veículos que não têm condições de uso, já também serão destinados à sucata. Mas, apesar da melhoria, os servidores ainda continuam em greve. Por isso, quase nenhum serviço está sendo prestado ao usuário. Na verdade, a gente está hoje trabalhando só com licenciamento, porque, infelizmente, ainda existe a greve, que iniciou no 31 do mês passado, já está virando para um mês, então a gente está só fazendo licenciamento. E eu estou só com o funcionário hoje trabalhando. As dificuldades existem, até para os próprios despachantes, a gente está fazendo só aqueles que são em emergência, senão a gente não teria condições de fazer nada. A vistoria que a gente está fazendo são vistorias que já estavam em processo com andamento, e aí estavam agendadas já. Então, hoje, só licenciamento mesmo para o usuário normal. Enquanto a situação não se normaliza, o horário de expediente também foi alterado. Antes, o órgão ficava aberto das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Durante o período de greve, a agência fecha para o almoço. O que a gente está fazendo nesse momento, porque a gente só está, bem dizer, com dois funcionários, o que eu estou fazendo é, porque não tem ninguém que ficar para o almoço, então eu estou fazendo das 8 às 11, das 13 às 16, esse é o horário de atendimento.